Titi... a boboi... Titi... a boboi... Titi... a boboi... Titi... a boboi... A gente tem lá... Mami... ...e... ...e... Dê 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 D Seu xixi ha um dedinho. Eu quero tirar um foto. De quem? Deu meu dedinho. 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 O que é isso? Mãe 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 Baby Mãe 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 O que é isso? Go straight, go straight, go, my stomach painful! Oh, masai. Cofa.